Uma flor no jardim de Deus Consagrou a sua vida por amor Operária do reino do Senhor A liberdade, a boa nova anunciou Sua vida, um exemplo nos deixou É sempre viva no jardim de Deus Singela flor que o mundo perfumou É sempre viva no jardim de Deus Santa Maria Bernada, o mundo encantou Teve em Cristo seu amigo e salvador Verdade, luz, vida e caminho Alimentou-se do pão e da palavra Missionária a serviço do amor Foste girassol Sempre a buscar divina luz Raio de sol que iluminou o rumo certo Mensageira da paz e do bem Teu carisma revela o rosto misericordioso De Deus Pai Tua face resplandece o sumo bem No teu peito ardeu a chama missionária Tua vida harmoniosa melodia Que Deus compôs na primavera do amor A humanidade tem fome de amor A ela não foste indiferente Foste ao encontro e derramaste o coração Eis a missão que Cristo te confiou Eis a missão que Cristo nos confia Eis a missão que Cristo nos confia Aplausos 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 Aplausos